Salve geral, meu nome é Lorena Santos, eu tenho 36 anos e tenho 15 anos de cultura hip hop. E esse é o quadro Moda e Urbanidades do Blox. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória dentro da cultura. De cara já falo que ela se mistura e muito com a minha vida pessoal. Porque eu cheguei no hip hop em 2002 e eu sempre fui público nesse ambiente. Eu sempre fui a shows, eu sempre fui a palestras, workshops. E nesse meio tempo eu já tinha mais ou menos desenhado a minha profissão. E fui para a academia estudar, mas eu nunca deixei de transitar no ambiente do hip hop porque de fato é a minha segunda casa. O que eu percebi transitando dentro da cultura e dentro da academia é que eu queria fazer uma coisa. Eu queria, através do meu trabalho, devolver para a cultura hip hop um pouco do que eu considero que é expressão, que é atitude, que passa pelo vestuário. E que agrega a esses elementos, principalmente quando eles vão se apresentar. Eu tenho uma marca autoral independente que se chama Lolitas Avestas. Ela trabalha com o público unissex. Mas tem mais ou menos 3 anos que eu vou ter o olhar para o feminino. E nessa trajetória, o que eu observei muito é que o meu trabalho, ele potencializava o trabalho de outras pessoas. E principalmente as mulheres da cultura hip hop, que são, com certeza, a minha maior inspiração. Eu costumo dizer que quando uma mulher sobe no palco, ela nunca sobe sozinha. Ela sobe com uma multidão de mulheres junto com ela. E isso é muito bonito, isso é muito legítimo. E você vestir esses corpos é uma tarefa bem peculiar. Passa por autoestima, passa por se entender mulher, se entender bonita. Vim de um movimento ou cultura ainda visto pela sociedade como uma expressão marginalizada. Então eu acho que a moda dá essa oportunidade, a gente quebrar padrões, quebrar paradigmas, fortalecer a essência da cultura hip hop, trazer essas belezas. Mas eu lembro que uma coisa que me incomodou muito, e aí eu falo como público, quando eu cheguei, foi justamente ver o quanto a mulher era coadjuvante dentro de todos os elementos da cultura. Eu ainda não entendia que isso, na íntegra, era o machismo. Porque até a gente entender o que é, às vezes é difícil. Então eu via muito, muito as mulheres no canto, as mulheres atrás dos homens, e isso de fato me incomodou muito. Então eu pensei, puxa, como é que eu posso contribuir para a igualdade de gênero, e como que eu posso dar uma devolutiva ao hip hop à altura que ele merece, né? Então eu resolvi trabalhar com as minhas habilidades e vestir esses corpos, vestir essas mulheres. Potencializar a performance dessas mulheres em cima do palco, ou na dança, ou quando elas estão nas ruas grafitando, e também quando elas estão discotecando, né? Então eu acho que eu tenho conseguido fazer esse viés, fazer com que a moda dialogue com a cultura hip hop, na sua excelência, mas sem cair no clichê ou no comodismo, fazer com que ela se apresente com toda a força que ela carrega, e com toda a beleza que ela tem, né? Então eu acho que a minha devolutiva, para a cultura, ela parte desse lugar, é fazer esse encontro cada vez mais legítimo. Então galera, é isso. Se inscrevam no canal Bloxy. E lembrando que a nossa inserção é mensal, e que a gente se vê mês que vem.